Eu quero saber quem tava com saudade de tutorial de maquiagem e hoje, gente, eu vou reproduzir uma maquiagem tão linda que eu tô aqui, ó, há muito tempo pra reproduzir pra tu. Ai, gurias, tudo bem? Essa, ó, vai ser a maquiagem que a gente vai reproduzir hoje. E não é uma coisa linda, gente? Gente, cara, eu tô obcecada nesta maquiagem, que é uma maquiagem um pouco mais pesada, mas ao mesmo tempo muito sensual e eu separei somente produtos de blogueira, os meus favoritos, pra te indicar. Se tu acha mais fácil, tu pode fazer os olhos primeiro e a pele depois. Seria o ideal? Seria o ideal. Mas eu não vou fazer isso, vou fazer só o recortezinho da sobrancelha, porque se tu vê bem, aquela sobrancelha é bem recortadinha. Vou usar o corretivo da Mari Maria, tiro o excesso, e como ele é uma espátula, eu consigo fazer o recorte. Até o fim, pronto. E agora do outro lado. Eu percebo que nos últimos anos a gente foi evitando fazer alguns processos na maquiagem, pra justamente deixar ela mais prática, porque a forma de fazer maquiagem mudou também, né? Nos últimos tempos a maquiagem mais clean, mais natural, que eu gosto muito também. Ela deu uma bombadinha, mas tem algumas técnicas de 2018, 2017, que eu ainda acho que fazem toda a diferença. E esse recorte na sobrancelha, gente, fica tão lindo. Antes eu fazia muito com o pincel língua de gato, mas agora com esses produtos que tem tipo uma espátula, facilita demais. Agora sim a gente vai preparar a nossa pele. Eu vou usar uma bruma, essa aqui hidratante fixadora. Dá uma agitadinha e aplica. Essa bruma é da Petrize. Vou deixar bem úmida a pele. Ai, tão cheirosa, gente. Meu Deus do céu. E eu vou usar o Serum Firmador, mais o Primer Glow de Nina Secrets, que são produtos bem levinhos. Um pouquinho do Serum. Ai, gente. Ó. Que gostoso. E agora, um pouquinho do Glow. Espalha bem. Gente, o Glow dele é douradinho. Ai, coisa mais linda. Deixa secar, tá? Sempre que tu vai usar um Serum mais levinho, deixa a pele absorver. Se for um óleo, tu pode aplicar a base direto. Mas Serum, é melhor deixar secar. Oi, gente. De base, nós vamos usar Karen Bachini Beauty. E eu quero, justamente, pra essa maquiagem, subir o tonzinho da minha pele. Vamos imaginar que, pra essa maquiagem, eu vou pra uma formatura. É a minha formatura. E eu vou usar um vestido que tem... Eu adoraria, né? Usar, assim, uma golinha, um tule, uma coisa assim, que vai cobrir. Não tenha tanto decote. Então, a gente sobe o tom da pele pra conseguir trabalhar melhor a iluminação. Eu amo essa técnica, sabe? Só que, tu não pode aparentar que tá com a pele mais escura. Então, tu não vai subir tanto os tons. Aí, tu pode se perguntar, mas Tainara, o meu vestido tem decote. Que que eu faço? Desce a base, amor. Desce a base e do pescoço, aqui pra baixo, aplica um bronzeador com brilho. Ui, que linda que tu vai ficar. Meu Deus. Apliquei a base e não apliquei pouca. E vou espalhar em todo o rosto. A minha cor na base da Karen, que não é a certa, é a M... Não, é a... Ai, gente. C05, eu acho. Eu vou deixar escrito aí na tela pra vocês, tá? Que agora eu realmente esqueci. Mas ela é muito fácil de espalhar, ela é muito bonita. Ela não é a base mais resistente, dependendo do hidratante que tu vai utilizar. Mas, como a gente aplicou uma bruma fixadora, como o sérum que a gente usou é muito levinho, não vai interferir na durabilidade, tá? Faria uma pele impermeável pra fazer a minha formatura? Claro que sim. Mas a gente tá usando os produtos de blogueira mesmo, entendeu? Aí tu pode se perguntar, mas Tata, das bases de blogueira, qual é a mais resistente? Eu diria pra ti, da Francine Eucchi. Eu não tô usando ela hoje porque eu deixei na minha casa. Tá lá na minha casinha. Mas ela é uma ótima base. Muito, muito, muito resistente. Da Alu Ferraz também. A Alu Ferraz, ela... Cara, a base dela é muito profissional. Mas também tá na minha casa. Então eu peguei a da Karen. Pronto. Criamos uma base mais escurinha. Agora a gente vem com essa. Eu vou aplicar um pouquinho aqui e aqui. Eu acredito que a gente vai precisar de uma mais clara. E aí eu não tenho de blogueira mais clara. Vou ter que pegar uma da Visela. Mas tudo bem, vamos tentar. Essa cor aqui é MMC02. De Mari Maria Makeup. Tá vendo, ó? Iluminou. Mas não tanto quanto eu gostaria. Aqui na testa acho que vai ficar bonito. Porque eu até nem gosto da testa muito clara, sabia? Vou pegar só um pouquinho do corretivo 01 da Visela. Esse aqui é o Satin. Gente, ele é tão claro. Vou botar aqui. Aqui um pouquinho. Aqui e aqui. Ah! Gente, isso aqui é lindo. Como tem pessoas que não gostam de iluminação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E assim, né? Como eu sou clarinha, eu não consigo fazer muita iluminação. Só quando eu escureço a minha pele. Ai, eu acho isso tão lindo. Lembra de unir esse corretivo com a pálpebra. Até porque é um tom parecido. Esfuma aqui, ó. Lateral do nariz. Pra não ficar uma coisa demarcada. E esfuma bem com o queixinho também. E o restante que sobrou pode vir pras laterais. Só pra dar uma leve clareadinha aqui. Contorno, blush e iluminação. Eu vou usar essa paletinha de Nina Secrets. Eu vou usar esse tom mais... Eu podia usar os meus produtos, né? Tá, então eu vou usar só o contorno. Depois eu vou pegar os meus. Esfuma. Ó que linda essa cor. E como esse bronzer, ele é bem brilhosinho. Eu amo, né, gente? Bronzer com brilhinho. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Um pouquinho aqui embaixo. E testinha. Eu vou começar usando um iluminador de Tata Beauty. Claro que ele é um iluminador para peles negras. Mas ele fica lindo de top coat. E em cima de bronzer. Dá um viço bonito. Ai, gente. Tô ansiosíssima pra tu testar esses produtos. Agora, um pouquinho do blush. Ele já dá uma leve iluminada. Bem douradinha. O que fica lindo na pele. Tô usando tudo mesmo o pincel, tá? Ó, aplico o blush. E tu pode construir camadas também. Se tu quer mais escuro. Ou se tu quer mais clarinho. Mas acho que assim já tá muito lindo. Muito que lindo. A galera tem usado, né? Nessas formaturas mais sofisticado. Um blush um pouquinho mais contido. Eu gosto de um blush mais marcadinho. Então, a gente aplica exatamente nessa diagonal e coloca intensidade. E agora, a gente finaliza com bastante iluminador. Como o iluminador de Tata Beauty, ele é muito, muito, muito fininho. Mesmo se vocês pesarem a mão, não vai ficar nem marcado. Aquela coisa grotesca assim, sabe? Vai ficar com um efeito molhado muito, muito, muito lindo. Nós temos dois acabamentos no iluminador. Um iluminador tem um pouquinho mais de partícula de brilho. O outro é mais sutil. Pra vocês conseguirem dar uma jogadinha. Um pouquinho aqui no queixo. E finish. Amore, 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 amore. E aí, deixa eu te falar. Se tu não sabe fazer a pele blindada, enfim. Não faz parte da técnica de pele blindada. Mas eu vou te dar uma dica pra tua maquiagem durar mais. Essa é a dica raiz. Terminou a parte de pele, antes do pó, bruma fixadora. E deixa essa bruma secar bem. Porque daí ela vai colocar uma colinha aqui e vai deixar a maquiagem durar mais. Bem técnica de maquiadorinha. Depois de secar bem, tu pode, sei lá, eu vou usar o pó de BM Beauty. Ai, tá aberto. Ai, Cristo. Esse aqui é o Light Up, tá? Na cor Light. Gurias, esse pó deixei aberto, por isso que tá caindo. É um vício. Eu sei que eu falo bem de muitos pós por aí. Mas, eu acredito que o meu veredito final é o seguinte. O pó da BM Beauty é o pó mais fino, com brilho, que tem no mercado. O Light Up, gurias, o Light Up, tá? Que é o meu favorito. Ele tem uma cintilânciazinha, um brilhinho, que deixa a pele tão sofisticada, tão bonita. Ele literalmente dá o efeito blur, também por conta do brilho. Tu lembra quando aquela técnica de aplicar iluminador na olheira viralizou? Porque o iluminador ajuda a disfarçar a olheira, etc. É mais ou menos essa mesma técnica. Como o pó tem brilhinhos, ajuda a criar uma iluminação pra essa região, o que deixa mais aveludado, mais bonito. Ai, maravilhoso. Eu vou deixar fazendo um bakingzinho aqui, e a gente já vai pro próximo passo. Na maquiagem de referência, ela tá com bastante contorninho no nariz. Então, eu vou pegar o contorninho da Nina e aplicar por cima do pó, porque o pó já vai ajudando a dar uma esfumada, sabe? Eu peguei um pincelzinho de esfumar também. Só um pouquinho. Depois a gente vai aperfeiçoar isso aqui. Só pra não esquecer que eu tinha que fazer o contorno, porque eu já tinha esquecido! E agora, nos lábios, a gente vai usar um tom de marrom. Eu vou usar uma cor um pouco mais clara do que a referência, porque eu acho que vai ficar mais bonita em mim. Como a minha boca é muito grande, eu não quero que chame tanta atenção assim. Eu gosto mais do olho, mais chamativo. Eu vou usar o lápis da Petrize. Esse aqui é na cor nude. É um marrom maravilhoso. Ela entregou tudo. Olha essa cor. Lindo. Apliquei. Vou dar mais um ladinho. E eu vou aplicar um pouquinho de corretivo só pra clarear. Se bem que na modelo tá bem rosinha, né? Só um pouquinho. Eu gosto desse nudezinho. E aí, minha pintinha, vamos de gloss. Olha o que eu vou usar. Eu vou usar o Lip Oil, da Nina Secrets. Esse aqui é o Lip Oil Rosa Silvestre. Eu acho que vai ficar lindo aqui. Ai, gurias, ele é bem gostoso, sabe? Hidratantinho, assim. Pronto. Ó, olha o brilho. Nos olhos, minha pintinha, eu separei várias paletas. Temos aqui Bruna Tavares, Nina Secrets, Nina Secrets, Petrize e mais uma da Bruna. Como os olhos são bem neutros, eu acho que eu vou usar mais a da Petrize. Mas eu vou dar uma incrementada com outros tons. Eu vou iluminar abaixo dos olhos com o iluminador que a gente usou no rosto. Vou fazer umas três ou quatro camadinhas. Como ele é muito fininho e a gente precisa ativar esse brilho polindo, ele vai ficando cada vez mais lindo. Ó. Ai, gente, é tão lindo esse iluminador. E eu tô usando um pincel que é tipo língua de gato, só que bem fofinho. Pronto. Vou iluminar aqui o nariz também. Só um pouquinho. Pra dar uma arrebitada. Eu vou começar com esse tom mais neutro. Misturar só um pouquinho desses dois aqui, ó. Pra gente aplicar no côncavo. Como esse olho é bem gatinho, eu vou começar com um pincel pequenininho. Só pra demarcar. E a gente manter esse gatinho aqui no fundo. Vzinho. Vzinho. E mão bem leve pra esfumar. Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior. Só pra gente conseguir fazer movimentos circulares bem na bordinha. Aí a gente cresce com esse esfumado sem perder o formatinho dele em V. Ela faz um movimento arredondado bem aqui no canto, ó. Então arredonda aqui na sobrancelha. Aqui é arredondado. Aí vai encontrar com o contorno do nariz. E no finalzinho é um V. Da paleta Orange, eu vou pegar esse tom mais escuro. Pra dar uma escurecidinha aqui no final também. Com o mesmo pincel. Tá vendo que ele é achatadinho, olha? Então ele é bom pra fazer esse acabamento em V. Fica bem marcadinho, eu acho tão lindo. Um pouquinho mais aqui no cantinho. Volta com o pincel de esfumar e só na bordinha a gente mescla. Na paleta da Disney a gente tem esse tom de manteiga. Eu vou pegar com o pincel bem fofinho e vou aplicar aqui no início. E é super difícil esse tomzinho pigmentar tanto. Olha que lindo. Aí aqui a gente vai dar uma leve esfumadinha. E no centro dos olhos, ela colocou um brilhinho. Eu acho que nós vamos... Desse rosado é um brilhinho mais discreto dela. Mas eu acho que isso vai ficar bonito aqui no centro. Ficou perfeito! Meu Deus, que sombra linda! Vou aplicar com o dedinho mesmo. Aproveitar que eu tô sem unha ainda. Ó, que lindo. A menina tá com uma cor bem clarinha, rente aos cílios. Então eu vou usar aquele nosso primeiro marrom da paleta da Petrize. Só pra dar uma esfumadinha aqui. Esfumar com o dedo também. Eu vou usar o delineador da Petrize, que tem essa pontinha bem fininha, pra delinear esse olho. Deixa eu ver. É só um delineadinho bem rente aos cílios mesmo. Não tem nada de puxadinho. Aproveitar que esse delineador é bem pretinho. Eu acho que eu vou finalizar com um gatinho bem curtinho aqui, ó. Só pra não ficar sem formato. Ó, amei. Existe cílios menor? Gente, mas os menores não fazem efeito nenhum no meu olho, porque o meu cílio mesmo é gigante. Então eu coloquei uns cílios puxiços bem grandão. Tu pode usar o menorzinho. E a máscara de cílios que eu usei... Aqui, achei. Foi da linha Nina Secrets. Essa aqui é a Super Bold. Acho que todo mundo conhece, né? Essa máscara. Olha como fica lindo uma sombra bem clarinha embaixo, com muita máscara de cílios. Ah, eu acho lindo. Cara, eu tô alucinada nessa maquiagem. Simplesmente. Olha essa perfeição. Tô pronta. Meu Deus, gente. Eu tô me sentindo uma boneca. Simplesmente. Olha esse iluminado, que perfeito. Tá vendo que a gente não consegue ver nada marcado? É só um grande iluminado bonito. A boca ficou perfeita, viu? Era melhor eu ter feito mesmo a boquinha um pouquinho mais clara. Eu acho que esse branco no início do olho dá uma separada nos meus olhos. Mas eu gosto do efeito. Eu acho que dá um efeito meio filtro, assim. E eu quero saber o que tu achou. Se tu usaria essa maquiagem, deixa aqui embaixo. E me fale mais tutoriais. Que cores vocês querem que eu traga pra vocês. Que com certeza teremos muitos tutoriais até o final do ano. Um beijo. Fica com Deus. Te inscreve nesse canal. Tchau. Tchau.